Fala pessoal, beleza? Aqui é tudo de Demonstrates. Pessoal, nesse vídeo de hoje foi trazer os resultados do BD Stars, Lendas de Nunca Morrem, é a nona edição, em homenagem ao saudoso Leandro Lowe, certo? Aconteceu essa fatalidade com ele, fizeram essa homenagem desse evento pra ele. Tá bom, então na sequência eu vou falar sobre as lutas. Teve algumas lutas casadas com o Sin Kimono e também o GP, né? Do leve, valendo até 100 mil reais. Valendo 100 mil reais no caso, tá bom? Então, vou falar na sequência. Bom, pessoal, tô aqui anotado, ó. A primeira luta foi Ingrid Alves contra Sábada Laís, certo? A Ingrid venceu por 2x0, ela raspou e ficou por cima. Foi uma luta bastante acirrada, mas a Ingrid levou a melhor, certo? A segunda luta, o Victor Doria enfrentou o Roberto Godoy, certo? Foi de Kimono, tanto a primeira como a segunda foi de Kimono. Essa luta foi muito estudada, muito estudada, mas o Roberto Godoy venceu na decisão dos árbitros, né? Os árbitros decidiram que ele lutou mais, que ele procurou mais a luta. Na terceira luta, foi contra a Maria Cláudia, contra a Ana Rodrigues, certo? Foi de Kimono. A Ana Rodrigues finalizou a Maria no armlock, certo? Na quarta luta, o de Kimono, foi a primeira rodada do GP, né? Foi o Matheus Gabriel contra o Alisson Oliveira. O Matheus Gabriel venceu o Alisson com o armlock. Ele já estava ganhando 7x0 nos pontos e conseguiu engatar o armlock e finalizou a luta. Na quinta luta, a primeira rodada da rodada, mais uma rodada do GP, o Meirá Makin enfrentou o Pedro, Pedro Maia. O Meirá venceu por 7x0, o Pedro. Ele passou e pegou as costas, totalizando 7 pontos. Aí, ó, a primeira rodada do GP, a sexta luta, né? Foi o Israel Almeida contra o Darlan Casca. Darlan Casca. O Israel venceu por 7x0, o Darlan, certo? Aí também foi a onda do GP, a primeira rodada do GP, foi o Pablo Lavaselli contra o Luiz Paulo, certo? Nesse caso, o Luiz Paulo venceu por 5x1 nas vantagens, certo? Aí aqui, ó, teve a oitava luta. Foi a luta casada, foi o Raider Zuck, acho que é assim que eu pronuncia, contra o Pedro Machado. Foi a luta bastante disputada, dois caras muito fortes, mas o Raider venceu por 2 vantagens, o Pedro. Essa luta foi o Nogui, foi a Thalita Silva contra a Bia Mesquita. É, a Thalita Silva contra a Bia Mesquita. Foi a luta até que teve uma rivalidade, né? Na pesagem, quem viu. Mas a Bia conseguiu vencer por 4x0, certo? Foi a luta do Nogui. A Bia deu duas quedas na Thalita e venceu por 4x0. Na próxima luta da Benogui, o Jansen Gomes enfrentou o Marcos Pitch, certo? O Jansen venceu na decisão dos árbitros. Falou que o negócio está acirrada, mas os árbitros entenderam que o Jansen procurou mais a luta e acabou vencendo, né? Essa aqui, pessoal, foi a primeira semifinal do GP. Foi o Matheus Gabriel contra o Israel Almeida. O Matheus venceu por 4x2 a luta. Falta muito técnica, mas o Matheus conseguiu vencer por 4x2. O Israel Almeida. A luta semifinal foi o Meirã contra o Luiz Paulo, certo? O Meirã venceu por uma vantagem. É uma luta muito estudada também. O Meirã conseguiu a vantagem. Trabalhou, trabalhou, segurou e conseguiu vencer o Luiz Paulo. Aí mais uma luta casada, pessoal, no Gui. Foi o Alexandre Vieira contra o Paulo Mial. Que, pô, o Paulo Mial, pô, muito frio, muito técnico. Estudou bem a posição. Até conseguiu encaixar uma real group, que nem uma chave de calcanhar. Calcanhar a joelho, pega tudo. E finalizou o Alexandre Vieira, certo? Na outra luta também casada no Gui, o Samuel Nagai enfrentou o Fabrício Andri. Também foi uma guerra, mas o Samuel venceu na decisão dos árbitros. Os árbitros decidiram que ele procurou mais a luta. Mas foi uma luta muito acirrada. Então esse cara muito técnico, muito explosivo. Luta mais esperada do evento, melhor dizendo, sem ser o GP. Foi o Isaac Baiense contra o Mica Galvão. O Isaac venceu na decisão dos árbitros. Assim, foi uma luta muito acirrada. Os dois procuraram, mas eu acho que realmente o Isaac buscou mais a luta, tentou. O Mica ficou mais defensivo. Ele atacava também, mas ficou mais defensivo. Mas essa é a luta mais esperada. Quem levou foi o Isaac. Na grande final do GP, o Matheus Gabriel, que para mim lutou muito, botou até uma foto do Leandro nas costas do kimono, desenhado em homenagem. Lutou contra o Meirá Maquiné, certo? E o Matheus venceu por uma vantagem, certo? O Meirá. Foi uma luta muito técnica, muito disputada, pessoal, essa luta. Mas o Matheus Gabriel aí venceu e ganhou os 100 mil do GP. Pessoal, foi uma luta muito bom, certo? Eu acabei agora. Se não me engano, são duas e pouco da manhã. Estou fazendo aqui esse vídeo para vocês, tá bom? Se gostaram de receber conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque sempre que tiver alguns eventos de jiu-jitsu, quando tiver o bem de estar na décima edição, eu vou trazer aqui o resultado para vocês, tá bom? Deixa o like também. Todos os patrocinadores que ajudam o canal, está aqui na descrição, vai lá, dá uma olá para eles. Esse aqui também é o meu Instagram, está aparecendo aqui o meu Instagram, tá bom? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Osss! E aí E aí E aí